Ah, eu sou safada, mas, tipo, eu sou... Na medida. É, eu vou conforme a pessoa. Eu vou me moldando. O cara gosta de amorzinho? Ótimo. O cara gosta de me dar tapa na cara? Perfeito. O cara gosta de gozar na minha cara? Nossa, maravilhoso. Vocês já entenderam. Vocês já entenderam. Vocês viram o caminho. Gente, eu adoro que fala assim que vai gozar e eu... Feio. Vocês já entenderam. Conta a história do menino que passou pro pai pra gente fechar. Que ele fingiu que era o pai? Como é que é? Foi assim, ó. Entraram em contato comigo e disse que era o pai. Isso é o que eu tenho, é o que eu tô deduzindo. Porque eu nunca mais ouviu o garoto. Mas olha se... Vê se vocês não pensam mesmo que eu. O garoto... A pessoa me chamou e falou assim... É... Eu queria te dar de presente pro meu filho. E... Ah, era ele. E, assim... Aí depositou o dinheiro pra mim, total, antes. E falou que ia inventar uma história. Que ia falar com um garoto que ia deixar ele na casa de uma amiga. Do pai, né? O pai... Falou que ia deixar. Vou deixar você na casa de uma amiga. Que garoto que vai falar... Pai, que amiga que é essa que você vai me deixar? É o moleque mesmo. É assim, gente. Mas ele manteve até o fim essa porra dessa história. Às vezes era um fetiche. Sim, não sei, gente. Mas aí, o guri chegou. E eu olhei bem pra cara dele, assim. Eu falei... Tu é de maior? Aí ele falou assim... E aí, eu já tava estragando toda a minha... Meu... Eu não sou... Eu sou uma péssima atriz da Globo. No caso, tipo... Como atriz assim, eu sou... Da Globo, péssima do X Vídeos, ótima, né? Exatamente. E aí, o garoto chegou e eu falei... Porra, esse menino não é maior de idade. Beleza. E aí, o pai falou que era pra seduzir ele. Mas a sedução foi muito rápida, gente. Eu nem tive muito gasto. O garoto sentou, eu ofereci um refrigerante. Não vou arriscar na cerveja. Sim, cara. Tu vai dar uma traquinha. Falei assim... Tu quer uma água, um refrigerante? Quer tomar uma ducha? E aí... O guri sentou no sofá. E eu estava de uma... Um baby doll, né? Sim. De vestidinho assim. E aí, beleza. Eu liguei a TV. E fiquei lá. Ele falou, põe no Naruto. Põe na TV Globinho. E aí, eu liguei a TV e falei... Gente, meu Deus. O que eu pergunto a esse garoto? E eu bem na personagem, gente. Tipo... Amiga do pai. Foda-se, gente. Já aconteceu tanta coisa. Já teve homem que pediu pra chorar no programa. Então, assim... Depois você vai contar essa também. Tem várias coisas. Tipo, é muita encenação. Tem que ser bem atriz. E aí... É... Eu peguei e... E falei assim... O que que eu vou fazer? Só que aí eu fiz isso aqui. Sim. Ela já pode pedir música no Fantástico. Gente, é a terceira passada de mão na minha rola. Eu fiz isso aqui na hora que a gente estava. Eu falei que tu quer ver uma TV? Porque eu era amiga do pai dele, né? Até então. E falei, tu quer ver uma TV? Aí o garoto lá, assim, ó. Mesmo jeito que eu tô. Aí eu passei a mão, assim, gente. Já senti um trem. Quarta vez. Acordou. Foi um contador. Falei, o que é isso? E aí... Beleza. Eu olhei pra ele, assim, foi bem rápido. Ele... A gente se beijou. E aí eu falei, quer ir pra cama? Aí fomos. Não, quero outro gay frio. Tem gereta. Ele quis água. Aí ele... Aí a gente foi pra cama. E aí... Beleza. A gente trepou e tal. Foi bom? E eu indo a idiota, fui e mandei uma mensagem assim. Me conta se o seu filho gostou. Você mandou!